Tem nove processos, 48.500, 12.89, 2011, 31. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Distribuição e CA, em face da Resolução Normativa 465 de 2011, a qual aprovou a Revisão 2 do Módulo 7, Cálculo de Perdas na Distribuição dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhores, o que cumpre relatório é que a CEMIG entrou com esse pedido de reconsideração contra a Resolução Normativa 465 e questiona como um todo a metodologia que foi adotada para cálculo de perdas na distribuição. E depois pede que seja utilizado o modelo arborescente no terceiro ciclo de revisão, que é um modelo que defende, que entende ser o mais devido. Em suma, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso, em face do artigo 43.4 da 273, em vez que não cabe recurso quanto a Resolução Normativa. Bom, vou ao mérito. Parágrafo 5º. A adoção de única função para o cálculo da perna em alimentadores possui aderência com o modelo proposto no Comitê de Distribuição em que se utiliza a equação para o cálculo das perdas nas redes do sistema de distribuição de média tensão. Esse modelo foi utilizado como referência para outros sistemas e metodologias, bem como empregado pela Leão no segundo ciclo, em que a exemplo do modelo atual também não se contou com a presença de alimentadores de todas as distribuidoras do país. A propósito da representatividade da amostra tomada na definição dos parâmetros empregados no cálculo das perdas dos alimentadores, vale destacar que após o encerramento da audiência pública, a SRD, com o objetivo de contemplar as características de um número maior de alimentadores, ampliou a amostra de 155 para 270 alimentadores. A CEMIC também questiona o fato de terem sido considerados os alimentadores apenas de duas distribuidoras, Coelba e Coppel, mas a significativa quantidade de alimentadores utilizada no estudo supra eventual falha, pois as duas distribuidoras apresentam alimentadores com características diversas. Em relação ao cálculo de perdas para as redes subterrâneas, há, além de tratamento diferenciado, exemplo dos cálculos de perdas promovidos no segundo ciclo, previsão de que a agência, a partir dos dados obtidos em cálculos anteriores e de informações adicionais prestadas pelas distribuidoras, corrigirá eventuais imprecisões resultantes da aplicação do modelo no caso concreto. Segundo a CEMIC, o coeficiente de perdas apurado com base na média ponderada dos carregamentos verificados em dias úteis e não úteis, não captura a circunstância de o consumo de sábado e domingo, bem como de feriado, ser inferior ao de dia útil. A SRD, por sua vez, esclarece que em todos os cálculos de perdas realizados no terceiro ciclo, é considerado o aspecto de carregamento em dias úteis e não úteis, razão pela qual foi afastada a aplicação da equação que consta da nota técnica 14 de 2011. A CEMIC pondera também que o procedimento adotado pela ANEL não reflete a sazonalização da carga na semana e no ano, aspecto levantado na adiência pública 25 de 2011, e cuja solução, segundo a CEMIC, envolveria a realização de medições com período de duração anual para os transformadores de média tensão e baixa tensão e para os consumidores de baixa tensão. O tema foi enfrentado pela SRD, a qual pondera que a campanha de medição implicaria custos adicionais para os consumidores, impacto que poderia ser significativo, sobretudo para as distribuidoras de pequeno porte. Ademais, essas informações, apesar de não serem apuradas no período anual, já constam da campanha de medição regulamentada no módulo 2, o PRODIST, razão pela qual podem ser utilizadas sem perda de generalidade e sem custos adicionais. Sobre a definição do cumprimento tronco ramal, a opção pela corrente média questionada pela CEMIC decorre da circunstância de o seu valor poder ser calculado a partir das informações de energia medidas nos consumidores conectados ao alimentador, permitindo maior precisão para a sua obtenção. Assim, em virtude de o modelo ter sido construído a partir da definição do cumprimento do condutor tronco e ramal segundo a corrente média, esta corrente deve ser utilizada pelas distribuidoras de maneira que o modelo estime as perdas de forma adequada. O aspecto da variação da carga ao longo do dia, citado pela CEMIC, está, de acordo com a SRD, contemplado no modelo pela aplicação do coeficiente de perdas. A CEMIC também se insurge contra os valores de perdas técnicas e regulatórias adotados para os medidores eletromecânicos e eletrônicos argumentando que são inferiores aos valores máximos estabelecidos em portaria do inmetro e as perdas obtidas por meio de amostras de medidores apresentam, na maioria dos casos, valores superiores àqueles definidos pela ANEL. Ocorre que os valores definidos pelo órgão metrológico, conforme a própria CEMIC aponta, correspondem às perdas máximas admissíveis para os medidores, o que não deve, necessariamente, nem deve, nortear a definição dos montantes regulatórios de perdas para esses equipamentos, sob pena de se desviar da regulação por incentivo e de se incorrer em valores de perdas que não retratam a realidade e se distanciam da eficiência. Do exposto e considerando que consta o processo em tela, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIC em face da Resolução Normativa 4.65 de 2011. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de Diretoria decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIC em face da Resolução Normativa 4.65 de 2011, a qual aprovou a Revisão 2 do Módulo 7, cálculo das perdas na distribuição do PRODIST. Próximo item.